Seja bem-vindo ao resumo da Rainha da Pérsia, segunda, 22 de julho. Inscreva-se no canal e deixe seu like. As servas falam com Esther sobre o caso que falam nos corredores do rei com a Nora. Ela fala que ele não faz mais isso, e pede para elas levá-la até as filhas do rei. Xerxes entra furioso com Dario perguntando quem ele pensa que é para falar com ele assim. A Tarchedes fala que Dario é muito parecido com a mãe, e depois da morte dela ele piorou, diz ainda que acha que o irmão está armando para o pai. Ele se encontrou com Artabano, que se encontra com alguém que ele ainda não sabe quem é. Pergunta ao pai se o comandante é de confiança, Xerxes responde que não é. É tem que arrumar alguém competente que não destabiliza o reino, e pede que o filho não saia do palácio antes dele descobrir o que está acontecendo. Ele agradece o apoio do filho. Dario diz para Artabano que já sabe do roubo, e pede que ele o encontre à noite em Persépolis com Artemisia. Esther conversa e se entende com as gêmeas, ela fala que o rei quer conhecê-las e pergunta se elas querem as duas dizem sim. Xerxes aparece dizendo que era tudo o que precisava, elas se assustam, e Esther fala que todos vão se arrumar e se encontrar no jardim secreto. A noite chega em Persépolis, e Dario não quer assunto com a esposa, ela diz que se ele não a tratar bem, ela vai embora, e os convidados dele não vai gostar. Na mesma hora Artabano chega com Artemisia e o Dario pergunta qual é os planos ele diz que não mudou com a morte da mãe dela, é colocar o Dario no trono o mais rápido possível. Ele pergunta o que a Artemisia ganharia com isso, e ela disse que quer voltar ao seu posto antigo. Eles conversam que o reino está ruim, e que o pai está fazendo tudo com influência da sua mulher judia. Artabano diz que em breve com o decreto esse povo não existirá mais, e a rainha não terá mais a influência, e ele tem que aproveitar e tomar o lugar do seu pai. Esther chega com as meninas no jardim secreto, e todos brincam com o rei. A Tarché desagradece e diz que nunca tinha feito uma refeição com o pai. Eles se divertem, e Arbona se emociona, e diz que nunca viu o rei passar pelo momento familiar desse. A Taíde conversa com Dario, e diz que se ao invés dele matar o pai, ele o ajudasse. Ela pede perdão para ele, diz que nunca houve nada entre ela e o rei, pede uma chance para começar de novo. Ele a abraça, e diz que sentiu sua falta. Na despedida Tarché desabraça o pai e agradece por aquele dia. As meninas também o abraçam e o chamam de pai. Ele diz para Esther que nunca viveu um momento em família. Ela fala que ele pode viver todos os dias, basta priorizar as coisas importantes. No dia seguinte, Tarché sai com Esther sozinhos. Ele mostra o local, e diz que vai fazer uma casa para eles morarem ali. Ela pergunta como eles vão morar ali sem ninguém saber. E ele diz que vai passar o trono para Dario e vai viver com ela. Ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que quer ser pai, e quer ser marido. E tudo que ele quer, ele já tem. Ele está bem certo dessa decisão. Artabano e Artemisia observam e dizem que ele precisa sair do trono logo. Mordecai fala ao povo da história de Deus, e seus antepassados. Esther chega e ele apresenta Ellen que pede perdão para Esther, por tudo que já fez para seu povo, e pede um abraço. Esther leva Esdras até o palácio. Ele conversa com o rei, e vai conhecer a sala dos Escribas. Ele pergunta se para ser escrita tem que ser Eunuco. O rei diz que não. Arbona chega para levar o rei. Ele diz que mais tarde vê Esther. Ela pergunta onde ele vai, e ele diz que é assunto do reino. Arbona pede que não esconda mais nada dela. E Xerxes fala que não quer mais confusão no casamento. Eles saem, e ela resolve segui-lo. Ela vai atrás, até lá fora, e vê ele se encontrando com a Taíde. Ela fica decepcionada, e sai andando e se lembrando das palavras dele. E cai numa armadilha dos filhos de Aman. Ela grita por socorro. Eles dizem ora. Olha o que os deuses amalectas nos deu um dia antes do decreto, a mulher que mandou matar o nosso pai. Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sino de notificações para não perder nenhum resumo. Fique com Deus.